Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Rosane Oficial e o vídeo de hoje é pra fazer um doce ou um salgado preferido, né? Então eu gosto bastante de salgado, então eu fiz, vou fazer agora um pão de queijo frito, né? Como eu mostrei aí no outro vídeo, que eu comprei um fogão que não tem o forno de assar, né? Então eu vou fazer frito, que meu salgado preferido é pão de queijo, então eu vou fazer um pão de queijo frito, bem simples, rápido de fazer e fácil. Então acompanha a receita e o vídeo de hoje é uma collab em parceria com os canais das amigas. Terminando de assistir meu vídeo, vai lá no canal das amigas ver qual a receitinha elas fizeram. Bom gente, já estou com todos os ingredientes aqui, ó. Eu tenho óleo, uma xícara de óleo, meia xícara de leite em pó. Aqui eu tenho uma meia colher de sal e meia colher de açúcar. O açúcar vai ajudar a não estourar os pãos de queijo na hora de fritar. Aqui eu tenho queijo e um ovo. Então é da preferência de vocês a quantidade de queijo. Então, vou colocar mais ou menos uma xícara de queijo, né? E eu vou usar a fécula de goma. Então, gente, a massa que eu vou usar é essa, fécula de mandioca, né? É a fécula de goma. É uma massa bem fininha. Bom, gente, aqui eu vou adicionar o óleo. Aí eu vou medir a água nesse copo, né? Um copo de água. Vou adicionar o açúcar e o sal. E vou adicionar o leite também. Aqui eu já liguei o fogo. E é só deixar ferver essa misturinha. Pra tá adicionando na massa. Aqui eu já adicionei a fécula de mandioca, né? Já está fervendo. Já vou desligar o fogo e vou adicionar aqui na massa. Pra escaldar a massa. Agora aqui. Aqui é só deixar esfriar um pouco a massa pra tá sovando a massa, né? Aqui agora eu vou adicionar o queijo. Vou tá adicionando também o ovo. Já higienizei bem as mãos. Agora mão na massa, né? Agora eu vou sovar a massa pra poder tá modelando os pães de queijo. Então é uma massa bem boa de trabalhar, né? É bem simples de fazer, né? Esse pão de queijo. E a massa ficou bem boa mesmo de trabalhar, ó. Não ficou grudenta a massa. E a massa ficou bem boa. Olha só a consistência que ficou essa massa. Ficou uma massa ótima pra trabalhar, né? Pra fazer... modelar os pão de queijo. Modelar os pão de queijo. Olha, fica assim. É bem boa de trabalhar essa massa. Então agora é só tirar pra fazer as bolinhas. Então, bem simples. Bom, gente, rendeu essa quantidade de pão de queijo, né? Já estou com o óleo aqui aquecendo, então o óleo não pode ser tão quente. Eu já vou colocar assim, só o óleo nem tá tão frio e nem tão quente. Então, não pode colocar no óleo quente pra não correr o risco de estourar, né? Olha a perfeição que tá ficando, né? O pão de queijo frito, então é muito bom. Tchau. 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 Bom, gente. Esses últimos que eu fiz ficou bem dourado, né? Esses aqui ficaram menos dourado, mas ficou bem bom a consistência, né? Olha só a perfeição que ficou esse pão de queijo, bem crocante, por fora e macio por dentro, então ficou ótimo. E também não ficou oleoso, ó, dá pra ver que não ficou oleoso, ficou ótimo. Bom, gente, agora chegou a melhor hora, a hora de experimentar como ficou esse pão de queijo frito, ficou muito bom. Então, olha a textura desse pão de queijo, aproximada a câmera, ó. Então, ficou muito bom, eu já experimentei, vou experimentar novamente, porque ficou muito bom. Eu super recomendo pra vocês fazerem esse pão de queijo, é ótimo, bem rápido de fazer e bem simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like, o like é muito importante para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo, que Deus abençoe. Os canais das amigas que estão participando são Fabi Boino, Soares da Oliveira, de Tudo um Pouco com a Esmer, Honroça, Jeitos Simples e Viver, Vem que Tem Variedades, Cantinho, Elisange e Família, Rosiana Oficial, Dicas da EDM, Cantinho da Lei, Clédinei Alves, Amanda Sales, Fabi Castro e Vlogs, Caroline Arnold, Clara Helena Souza, Cozinhando com a Família Generoso e Variedades da Amiga Sônia.